Olá pessoal, fazendo um vídeo para o nosso canal, gente, aqui Tá de manhãzinha, a gente tá gravando aqui a saída do Flamengo, aqui da Vila Flamengo Quem vai para a sede do município de Saboeira, um vídeozinho curto, pessoal, para o nosso canal Vocês que não é inscrito, gente, aproveita e se inscreve aí no nosso canal E veja só, gente, como tá tudo verde aqui no estado do Ceará, nosso nordeste brasileiro Choveu bastante essa noite E tá aqui a gente registrando aqui um vídeo A saída do distrito do Flamengo aqui para a sede do município de Saboeira Tudo verde, pessoal, aí, ó, vocês podem observar Lá na frente da estrada, gente, aí, ó Que dá acesso à cidade de Saboeira Um vídeozinho curto aqui para o nosso canal do YouTube, El Albuquerque Fazendo as imagens aqui, pessoal, as imagens aqui, tudo verde As imagens aqui da... Da vegetação, né? Nós estamos no período invernoso E tá aqui como tá lindo, gente, que maravilha E é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo, gente, valeu!